Olá, amigos! Jonas Mendes aqui, passando para mais uma aula nesta ocasião. Vamos falar um pouquinho sobre o pensamento do sociólogo alemão Karl Mannheim. Pensador muito importante para ajudarmos a entender um pouco mais sobre a complexidade do nosso tempo. Então, vamos ver uma imagem aí do Karl Mannheim. Aqui está Karl Mannheim com o seu cachimbo. Nós vamos perceber que, geralmente, muitos pensadores, poetas, filósofos tinham o costume de estar sempre com o cachimbo aí, porque isso era uma questão cultural. Não era nem pela questão do tabagismo, por assim dizer, mas porque era uma questão cultural mesmo. Então, para aquelas pessoas era meio que natural. Um dos principais livros, não o principal, mas um dos principais livros, está atrelado à ideia da Sociologia do Conhecimento do Karl Mannheim. Eu peguei aqui só uma foto de um, para você ter uma ideia. Sociologia do Conhecimento do Karl Mannheim. Esse livro aqui é importantíssimo para o desenvolvimento das ideias do Karl Mannheim, juntamente com esse livro aqui. Esse livro que eu vou compartilhar para vocês agora, que, de fato, é um livro muito interessante. E aí nós vamos tratar um pouco dele. Só um minutinho aqui que está dando as... Aqui, este livro. Ideologia e Utopia do Karl Mannheim. Esse livro é muito importante. Na verdade, nós vamos ver muitos aspectos deste livro aqui, inclusive, tá? Então, quem quiser adquirir e ler, pode comprar e ler, porque você vai estar fazendo uma boa aquisição. O livro, de fato, é muito importante. E ele ajuda muito a entender essa ideia da questão da ideologia. É claro que Karl Mannheim já está seguindo uma vertente. A partir do pensamento de Max Weber, ele teve aula com Alfred Weber, ele teve influências de Karl Marx, influências de Durkheim, do Weber, do próprio Kant. Você consegue encontrar todas essas influências no pensamento Karl Mannheim. De maneira que ele, apesar de todas essas influências, ele tem uma forma de pensar que o distingue de todos eles. Embora você consiga encontrar elementos comuns aí. Mas ele tem um pensamento que é um pouco distinto. Mas é muito importante, muito interessante, inclusive. Bom, vamos lá. Pensamento sociológico de Mannheim. Mannheim nasceu em 1893, morreu em 1947, certo? Então, está aí, né? Mannheim. Ele diz o seguinte. E todo o ato de conhecimento não resulta apenas da consciência puramente teórica, mas também de inúmeros elementos de natureza não teórica. provenientes da vida social, das influências e vontades a que o indivíduo está sujeito. Então, o Mannheim, ele vai se destacar justamente porque ele vai mostrar que, na verdade, a maioria da produção de conhecimento, a nossa construção de conhecimento, na verdade, ela não é resultado meramente dos aspectos conscientes e teóricos da existência do indivíduo. Na verdade, existem inúmeros elementos aí que vêm da vida da natureza, ou, desculpa, da vida social, por assim dizer. Então, quando nós estamos construindo um edifício de conhecimento, por assim dizer, na verdade, grande parte dessa construção de conhecimento, ela é resultado da vida social, das influências da sociedade na formação do indivíduo. O Mannheim, ele vai mostrar que, na verdade, a forma como pensamos, enxergamos o mundo, de alguma maneira, ela é resultado, dessa forma, é resultado da sociedade a qual estamos inseridos. A sociedade, ela contribui de forma decisiva para a formação da mentalidade dos indivíduos, sua forma de experienciar o mundo, de enxergar o mundo, de se posicionar diante das diversas circunstâncias da vida. Então, a construção concreta da realidade, por assim dizer, a construção desse mundo simbólico, desse mundo de significados, passa pelo social. Mannheim vai mostrar que, na verdade, a construção do conhecimento não é um ato isolado e meramente racional e teórico. Na verdade, a construção do conhecimento também é resultado de inúmeros elementos e aspectos não teóricos, que, na verdade, pertencem à vida social, que são resultados da sociedade na qual estamos inseridos. De maneira que mudou-se a sociedade, muda-se a construção de conhecimento de alguma maneira, muda-se inúmeros elementos essa construção de conhecimento. A forma de estruturar a realidade também vai mudar. A forma de enxergarmos as coisas e darmos sentidos a elas também muda de alguma maneira. Você pode encontrar inúmeros aspectos e elementos que são comuns a todas elas, esse fato, não tem nenhuma dificuldade com isso. Mas você vai perceber, o que Mannheim está dizendo é que o social, a sociedade, o grupo no qual estamos inseridos, é decisiva no processo de formação da nossa mentalidade, na nossa forma de enxergar o mundo, de se posicionar diante das diversas circunstâncias da vida, diante da nossa forma de estruturar a realidade, desse mundo simbólico de significados no qual todos nós estamos inseridos. Quando você olha, por exemplo, o George Mead, eu até tratei dele em uma outra aula, você vai perceber que o Mead fala sobre interacionismo simbólico, sobre a forma como construímos a própria subjetividade humana, o nosso eu, a nossa identidade. A partir do outro, na relação com o outro, nós estruturamos, por assim dizer, a nossa própria individualidade. Então, é na relação com o outro, é no processo intersubjetivo, nessa interação com o outro, que nós, de alguma maneira, somos introduzidos, introjetados dentro desse mundo simbólico, mundo da cultura, mundo do significado, na qual a linguagem exerce um papel fundamental. Então, você percebe que o Karl Mannheim, ele também vai mostrar como que o conhecimento não é meramente o resultado, uma consciência puramente teórica. Então, ele destaca os elementos de natureza não teórica que são oriundos da vida social e das influências e vontades aos quais os indivíduos estão sujeitos. Essa vertente do Mannheim vai ser conhecida como sociologia do conhecimento. Esses fatores são da maior importância e a sua investigação deveria ser o objeto de uma nova disciplina. Ele vai mostrar como que essa ideia de que existem inúmeros elementos de cunho não teórico, que pertencem, que perpassam a construção do conhecimento, esses elementos são tão importantes que ele vai postular uma nova disciplina para estudar. E essa disciplina é a sociologia do conhecimento. Então, a sociologia do conhecimento não está preocupada, por exemplo, com a natureza do conhecimento. Não é essa a questão. A sociologia do conhecimento não está preocupada, por exemplo, com a grande questão do que é o conhecimento. Ela não está preocupada com isso. Como sabemos que aquilo que sabemos é verdadeiro? Não é essa a preocupação da sociologia do conhecimento. Essas preocupações dizem respeito à epistemologia, que é um campo da filosofia. A sociologia do conhecimento, na verdade, trata das condições sociais de produção de conhecimento. Essa é a grande questão. Ela vai investigar as condições sociais de produção de conhecimento. Essa é a preocupação da sociologia do conhecimento, e não uma preocupação meramente epistemológica com a natureza do conhecimento, com os testes de veracidade, como sabemos que aquilo que sabemos é verdadeiro. Podemos confiar naquilo que conhecemos, naquilo que acreditamos, naquilo que recebemos. O que é o conhecimento? Uma crença verdadeira, justificada ou não? Bom, isso não interessa, de fato, exatamente, de forma direta, claro, a sociologia do conhecimento, porque ela quer estudar, de fato, o processo, as condições sociais de construção do conhecimento. Tá bom? Então, essa sociologia do conhecimento, ela é necessariamente reflexiva. Por quê? Porque ela visa produzir um conhecimento sobre o conhecimento. O próprio conhecimento é objeto de investigação da sociologia do conhecimento. Ok? Ela vai investigar o próprio conhecimento, tentando promover uma arqueologia, por assim dizer, das suas próprias raízes, investigando as raízes da produção do conhecimento. Raízes que estão no social, por assim dizer. Ok? Então, é muito importante termos isso em mente. Bom, vamos lá. Pensamento sociológico de Manhai. Manhai, além de produzir a sociologia do conhecimento, ele também está vinculado com a ideia da ideologia e utopia, que é algo muito interessante. Ele vai mostrar como que todas as ideias políticas e sociais são inspiradas pela situação social dos pensadores na sociedade. Então, olha só que interessante. Todas as ideias políticas e sociais são inspiradas pela situação social dos pensadores na sociedade. Então, a sociedade, o nosso tempo, a nossa época, ela influencia de forma determinante a maneira como vamos enxergar a realidade. Como vamos nos posicionar, de forma crítica ou não, diante dessa realidade. Então, é isso que Manhai vai mostrar. Ok? Então, temos aqui alguns postulados. Primeiro, cada fase da humanidade é dominada por um estilo de pensamento. Ok? Então, a humanidade está em processo de evolução. Ou, pura evolução. Aqui não entendo algo positivo ou negativo. Nem sempre evolução significa algo pior para melhor. A humanidade está em processo de mudança, mutação. Acho que seria essa a melhor expressão. A sociedade está mudando. Ok? Os costumes, os valores, os princípios, muitas vezes mudam. Então, nós estamos passando por um processo de mudança. Isso é muito claro para nós. Você pega, por exemplo, o Norbert Elias, o processo civilizador, você vai perceber que ele trata como que a sociedade, ela deixa inúmeros costumes e vai adquirindo outros costumes, mas que é o passar de tempo. Então, a gente está passando por mudanças. Só que cada fase é marcada por um estilo de pensamento dominante. Ok? Cada fase da humanidade, ela é marcada por uma forma de ver, enxergar e se posicionar diante da realidade. E isso é importante por quê? Porque as pessoas que vivem nesse período, nessa época, eles reagem, vivem de acordo com essa época, de acordo com essa fase, com essa maneira de pensar, com essa maneira de estruturar a realidade. Então, isso é real. É isso que o Mahai vai mostrar. Ele diz que em cada fase surgem tendências para a conservação ou para a mudança. Então, apesar de a sociedade estar mudando, estarmos passando por mudanças significativas, existem duas coisas que geralmente perpassam todas essas fases. Primeiro, é uma tendência para conservar e uma tendência para mudar. Essa tendência para conservar e essa tendência para mudar, essa tendência perpassa toda fase humana. Todos os períodos são marcados por essa tendência, segundo o Mahai. Bom, Mahai vai dizer que a conservação, ela produz ideologias com a finalidade de justificar a ordem social. Então, essa visão mais conservadora acerca da realidade, esse posicionamento mais conservador a respeito da realidade, ele tende a criar ideologias com a finalidade de justificar a ordem social vigente, mostrando, de fato, que ela não deve ser alterada ou mudada, porque existe uma razão importante para ela existir ou ser. Então, essa visão mais conservadora, essa atitude mais conservadora, por exemplo, a palavra do Michael Obuch, não conservador, essa atitude mais conservadora, ela encara a realidade, as instituições, a ordem social vigente, como algo de extrema importância para a vivência em sociedade, e ela vai criar ideologias que tenham, por finalidade, justificar a existência desta ordem social. Por isso que o pensamento conservador, ele tem, geralmente, uma forte tendência a olhar para a realidade e desejar que ela continue sendo o jeito que é. É claro que não absolutamente, não podemos também criar um espantalho aqui, dizendo que o conservadorismo, ele petrifica a realidade, ele petrifica o status quo. De fato, não é assim. O conservadorismo, ele aceita progressão, ele aceita mudança, mas, geralmente, de forma lenta, gradual, respeitando as instituições, a tradição, respeitando as próprias conquistas que a humanidade tiveram historicamente. Então, quando você pega conservadores históricos, Edmund Burke, o pai do conservadorismo, você pega aí o Michael Oakeshaw, Russell Kirk, você pega o próprio Roger Scruton, você vai perceber, então, que existem aí, nesses pensadores, uma tendência de querer que as boas coisas que a sociedade construiu, se pudessem ser conservadas, e que, de fato, houvessem, sim, mudanças, mas que não mudanças abruptas. Porque o conservadorismo, ele é cético quanto à capacidade humana de construir boas coisas. Geralmente, o conservadorismo parte do princípio de que as boas coisas são facilmente destruídas, e dificilmente construídas. Enquanto que as coisas ruins são facilmente construídas e dificilmente destruídas. Então, o conservadorismo, ele tem uma posição mais cética diante da capacidade humana de conseguir realizar grandes feitos, porque ele sabe que o homem, ele tem uma tendência para o mal, para assim dizer, o homem é falho, o homem é finito, a sua natureza, ela tende a degenerar e destruir as coisas. Então, os conservadores, eles têm três princípios, respeito à tradição, ceticismo e prudência. Eles são prudentes diante das diversas decisões, eles acham que, devemos tomar cuidado. O próprio Michael Okshot, ele vai dizer que o conservadorismo, ele prefere o conhecido ao desconhecido, o familiar àquilo que, de fato, é estranho. Ele prefere aquilo que tem dado certo a tentar coisas que, de fato, não se sabe o que vai acontecer. Então, o conservador, diz Michael Okshot, ele tem uma política cética quanto à capacidade humana de construir o céu, um paraíso aqui nessa terra, ele é cético diante dos grandes projetos de melhorar a humanidade, de tornar a humanidade mais feliz, porque ele sabe que isso é uma coisa muito complicada. Geralmente, todos que tentaram fazer isso, os conservadores vão dizer, eles acabaram cometendo grandes atos de atrocidade, ao invés de melhorar a sociedade, pioraram ainda mais. Então, eles são céticos diante disso e preferem a prudência diante das decisões. Eles acham que devemos ser prudentes, para usar a frase do próprio Edmund Burke. Edmund Burke vai dizer que a sociedade é uma comunidade entre os vivos e os mortos, uma comunidade que é composta pelos vivos e pelos mortos, e pelos que ainda não nasceram. É uma comunidade de almas, composta pelos vivos, pelos mortos, e pelos que ainda não nasceram. Então, os vivos seriam os que estão habitando agora, aqui essa terra. Os mortos são representados pela tradição, e os que ainda não nasceram representam o futuro. Então, ao tomar qualquer tipo de decisão, Edmund Burke vai dizer, ao tomar qualquer tipo de decisão, nós devemos levar em consideração aquilo que já foi construído historicamente, a tradição, aquilo que o antepassado deixou para nós. Porque, quando você olha para o passado, você consegue aprender com a história. E quem não aprende com a história está fadado a repetir, cometer os mesmos erros que já foram cometidos anteriormente. e também levar em consideração o futuro. Porque as nossas decisões, elas têm impacto não somente para a nossa época, mas também para as gerações futuras. Então, a nossa responsabilidade, seguindo o Edmund Burke, são com aqueles que já viveram, com aqueles que estão vivendo, e com aqueles que ainda viverão. Seria essa a perspectiva do Edmund Burke. De fato, é algo muito importante. O Edmund Burke, ele vai dizer que o indivíduo é tolo, mas que a espécie é sábia. Então, devemos tomar cuidado ao tomar qualquer tipo de decisão, porque nós sabemos muito bem que podemos errar, porque o indivíduo é tolo, a sua visão é limitada. Mas a espécie, para se dizer, a humanidade como um todo, ela é sábia. Há sabedoria na espécie. Então, devemos levar em consideração a tradição. Levar em consideração aquilo que já aconteceu historicamente. Esse grande legado que a humanidade nos deixou, que é a história, a tradição, e aprender com isso. Seria essa a ideia. Ok? Já, agora, Manhai vai dizer que existe uma outra força atuando também. Que não é simplesmente essa força de conservação que quer conservar os status quo, a situação social existente. Não. Existe uma força que quer mudar, que quer revolucionar. Essa força é mais revolucionária. Certo? Que é essa força de mudança. E, geralmente, essa perspectiva, esse desejo por mudança, é marcado por uma utopia. Lembrando que a ideia de utopia vem de utopos, utopos de lugar. Utopia é lugar nenhum. Utopia, geralmente, está mais por uma sociedade desejada. Então, diz bem assim, que os que desejam a mudança pretendem, ao contrário, justificar uma desejada modificação da estrutura social. Então, os que desejam a mudança, que são levados por essa visão mais utópica, eles não querem a sociedade da forma tal qual a temos. Eles não desejam a sociedade da forma como nós temos, mas eles querem mudar a sociedade para algo a partir daquilo que eles objetivam, daquilo que eles desejam. Então, eles têm um ideal de sociedade, por assim dizer, eles têm um desejo de mudar a sociedade e eles querem que a sociedade se torne aquilo que eles desejam. Então, eles são movidos por uma utopia. Ok? Para Mannheim, as ideologias são formas de agir e pensar conservadoras. Então, a ideologia já tem uma visão mais conservadora, porque elas tendem a manter e perpetuar as instituições, porque consideram que as instituições são de fundamental importância para o desenvolvimento e para a vida da sociedade. É importante as instituições. Já as visões mais utópicas, certo? Ao contrário das ideologias, a visão mais utópica são ideias e concepções de transformação da sociedade. Então, a visão mais utópica, ela já pretende transformar, revolucionar, subverter o status quo. Ok? Enquanto as ideologias são reacionárias, as utopias são revolucionárias. Seria essa aqui a ideia. Ok? É claro que talvez eu poderia destacar um aspecto aqui de discordância com o Karl Mannheim, porque não necessariamente o conservadorismo é reacionário. O conservadorismo clássico não necessariamente é reacionário. Tá bom? Essa é uma questão importante, mas isso aqui ficaria para uma outra ocasião. Vamos lá. Aqui. Karl Mannheim. Karl Mannheim afirma que as ideologias são sempre conservadoras, pois expressam o pensamento das classes dominantes, que visam a estabilização da ordem. Então, nessa perspectiva, as ideologias sempre seriam conservadoras, porque, de alguma maneira, elas expressam o pensamento da classe dominante e a classe dominante não quer mudar, porque a classe dominante está se beneficiando com o que está acontecendo aqui. Então, por que ela vai querer mudar? Se está bom para mim, eu vou mudar por quê? Então, eu prefiro que as coisas continuem do jeito que estão. Seria essa a ideia. Aqui, nessa perspectiva, eu tenho que deixar de forma muito clara que o Mannheim, ele está tendo uma ideia de conservadorismo, de conservar aqui, uma ideia bem própria dele. A ideia dele aqui de conservar aqui, de conservadorismo, de uma ideologia conservadora e coisa do tipo, não tem muita relação com o conservadorismo clássico. Então, aqui nós podemos destacar uma mudança já, uma distinção. O conservadorismo clássico, da forma como eu descrevi anteriormente, não necessariamente, certo? Seria desse tipo que o Mannheim está descrevendo. Mas, vamos deixar isso aqui para uma outra ocasião. Então, na perspectiva de Mannheim, em todo período histórico, você sempre vai ter um grupo que vai dominar. Um grupo que vai exercer um poder maior. E para Mannheim, esse grupo, eles desejam que a sociedade continue sendo do jeito que ela é, porque eles estão se beneficiando. Ainda que seja injusta para a maioria das pessoas, mas eles estão se beneficiando. Então, eles vão criar ideologias tendendo a justificar o status quo, tendendo a justificar essa ordem social para convencer os indivíduos e a sociedade de que não mude, porque assim está bom. ainda que não estejam. Então, essa perspectiva, essa tendência de conservar está ligada mais a uma classe dominante. A classe dominante sempre exerce uma influência conservadora sobre o status quo, sobre o que está acontecendo. Enquanto que você vai ter outros grupos que já vão ser contra essa tendência dominante, geralmente outro grupo ligado à utopia, a uma visão mais idealizada, por assim dizer, que quer transformar a sociedade, quer mudar, esse outro grupo geralmente não está exercendo tanto poder. É um grupo que geralmente está mais marginalizado. Então, por isso que eles já têm uma tendência mais revolucionária. Eles querem mudar, tirar o poder das mãos daquele grupo, daquela classe que está dominando e que, por isso, deseja que a sociedade continue sendo do jeito que é, porque eles estão se beneficiando. E eles querem tirar o poder das mãos dessa classe e promover uma revolução. Há uma influência de Karl Marx aqui de forma muito clara no pensamento do Mannheim. Isso é mídia. Então, você tem esses dois grupos aí que estruturam, por assim dizer, a realidade. Um grupo geralmente que sempre o que domina, você percebe que o grupo dominante é geralmente o grupo que tende a conservar o status quo, tende a conservar a ordem social para o Mannheim. Então, a própria forma de enxergar o mundo dos indivíduos que estão ali e de estruturar a realidade vai ser de acordo com esses ideais que geralmente são impostos inclusivos para esse grupo dominante. Tá ok? Então, encerramos aqui mais uma aula, mais um período, falando um pouquinho sobre a ideia do Mannheim, sobre a ideologia e utopia e sociologia do conhecimento. E espero que, de alguma maneira, isso tenha ficado claro. Gostaria só de compartilhar um outro texto aqui que eu achei muito interessante. Uma parte eu até grifei para vocês aqui. que o Mannheim fala de uma aula muito legal. Olha só. O Mannheim diz que a ideologia e a utopia fazem parte das motivações coletivas inconscientes que aturam no sentido de determinar a forma como os indivíduos agem e pensam. Nesse sentido, o Mannheim acredita que serve para ocultar em duas direções certos aspectos da realidade social. Há uma identificação de ideologia com conservação e de utopia com mudança, ambas distorcidas da realidade, transcendendo-a, mas em conexão direta com a realidade do grupo dos sujeitos que as pensam. Então, veja, a ideologia e a utopia fazem parte das motivações coletivas inconscientes que atuam no sentido de determinar a forma como os indivíduos agem e pensam. Então, a forma como nós agimos e pensamos já são determinadas de forma inconsciente, coletiva, socialmente, ou por um grupo que deseja conservar a ordem social, então, um grupo movido por uma ideologia, que tem uma ideologia, ou por um grupo que deseja uma mudança muito drástica, então, o grupo da utopia. Esses dois grupos, eles estruturam a realidade, por assim dizer. A forma como nos posicionamos está dentro de um outro grupo. Ok? Só que, Marraia vai dizer que todos os dois grupos promovem a distorção da realidade. O grupo que domina, ele estrutura a realidade dentro da sua visão de mundo. Ela favorece os seus interesses privados. Então, ele não quer mudar. Já o grupo da utopia, é um grupo que quer, ele tem um ideal de realidade, ele tem um ideal de sociedade, que é uma utopia, e ele quer mudar a sociedade para tornar ela de acordo com aquilo que ele deseja que ela, de fato, seja. Então, todos os dois grupos estruturam e criam mentalidades, eles criam maneiras de ser. É uma ideia de um fato social. Durkheim vai dizer que o fato social é toda a maneira de ser, pensar e agir que de alguma maneira é exterior ao indivíduo. Ou seja, a maneira como nós pensamos, agimos, enxergamos o mundo e nos portamos, é resultado da sociedade, é o fato social. E o fato social está na sociedade e não no indivíduo. Então, a forma como nós enxergamos as coisas já são determinadas, já é determinada, essa forma já é determinada pelo grupo a qual pertencemos, a qual integramos. Ok? Isso é muito interessante. Eu também deixei outros destaques aqui que eu vou mostrar para vocês que eu achei muito legal. Olha só. Mahai vai dizer que a principal tese da sociologia do conhecimento é que existem modos de pensamento que não podem ser compreendidos adequadamente enquanto se mantiverem obscuras as suas origens sociais. Por quê? Porque se a forma como enxergamos a realidade é estruturada a partir do social, e isso de alguma maneira trabalha como se fosse um consciente coletivo, um inconsciente coletivo por assim ser ou tudo mais ou consciente coletivo tanto que faz. Então, nós só vamos poder compreender um pouco mais da nossa realidade quando lançarmos luz a essas tendências sociais que geralmente estão ocultas ao grupo a qual estamos inseridos. E eu tenho que saber porque esse grupo ajuda a formar de forma direta e clara a nossa mentalidade. Olha só. Ao passo que vive coletivamente, o indivíduo conhece coletivamente. E aí é possível identificar as motivações coletivas inconscientes no agido e no pensamento do indivíduo. Então, a forma como agimos já é resultado, por assim dizer, do social. Isso se torna como se fossem arquétipos inconscientes que, de fato, motivam toda a nossa forma de se relacionar com o mundo e se posicionar diante das diversas circunstâncias da vida. Então, um pouquinho do texto do Mahá que eu queria compartilhar com vocês. Ok? Meus amigos, um abraço, até mais, espero que tenha ficado claro para vocês. e aí, Obrigado.